Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Xandão na Construção Pessoal, a gente está aqui na parte de fundação E eu vou mostrar um trabalho que a gente faz Olha só aquela água ali, essa sapata foi cavada hoje A água já está começando a minar, olha lá Eu vou mostrar a vocês aqui uma técnica que a gente faz Para que o nosso concreto não tenha contato com aquela água ali Tem vários meios, a gente retira a água e joga o nosso concreto mais firme Mas eu vou estar fazendo aqui de uma forma que poucas pessoas mostraram aí na plataforma Eu vou mostrar aqui, espero que essa dica possa ajudar vocês de alguma forma Aí pessoal, a gente bota aquela lona preta, que é baratinha O nosso concreto não vai ter contato com aquela água Não vai enfraquecer o nosso concreto Vai ficar um concreto bem feitinho E pode jogar esse carrinho aí, joga aí A gente acerta aqui agora, tá bom? O nosso fundo aqui, ele já está com uma concretagem boa Para estar recebendo a carga que tem que receber Eu vou espalhar ali para acertar, deixar nivelado E para mim colocar o radier e a coluna Olha só pessoal, eu lancei o radier, tá? E já a minha ferrage O fato de eu ter colocado o plástico Ali ele rasgou um pouquinho ali, mas não afetou em nada não Foi na hora que eu arriei a ferragem aqui Eu vou explicar a vocês o motivo de eu ter colocado esse plástico aí Esse plástico, ou a lona preta É para que o meu concreto não tenha o contato com aquela água toda Mesmo que eu fosse tirando a água, ela estava brotando Como eu não fiz o magro Eu já lancei ele direto aí Olha só pessoal, essa lona aí É para mim poder estar segurando a resistência do meu concreto, tá? Porque se eu lançar o concreto naquela água Ou naquele solo ali que estava minando água Ia dar muito excesso de água no meu concreto, certo? Então o meu concreto ia ficar fraco Ele ia perder a resistência E eu não quero que ele perca a resistência Eu quero que fique um concreto resistente Porque aqui a gente vai Aqui a gente vai precisar de uma estrutura bem feita E em todo lugar que eu trabalho eu procuro fazer o melhor Alinhei aqui, ó Nossa ferragem Ela está alinhada Olha Como é que ficou a nossa sapata Pode ver que ainda ficou um pouquinho de água ali, ó Mas não muita Aqui, ó pessoal Eu tenho outro pilar ali Tá? Esse espaço aqui, ó Aqui tem um pilar perto do outro aí Isso aqui vai ter uma decoração Uma parede Vocês vão acompanhar aí Porque eu vou fazer o passo a passo disso aqui Tá? Então, pessoal Espero que vocês gostem aí Isso aqui é nosso trabalho Um dos nossos trabalhos Sempre buscando levar Uma dica aí Que eu possa ajudar vocês Tá? É Se essa dica aí Se vocês gostarem Não esqueça aí De se inscrever De Compartilhar De deixar o like Tá? E outra, pessoal Olha só Uma coisa também Que a lona Eu posso fazer com essa lona, ó Ela vai proteger meu concreto lá Aí, ó Tá vendo aí? Um embrulho lá, ó Aí, ó Olha lá Aí, ó Tira aqui Estava segurando Aí, pessoal Tá vendo aí? Protegi toda ela aí Tá protegida Tá bom? Esse é o intuito da lona também Caso a gente Concrete chover A gente joga a lona Vai proteger Olha lá a água, ó Vocês podem ver a água A água saindo do lado ali, ó Então o nosso concreto Tá protegido aí, pessoal E é isso aí, galera Xandão na construção Até o próximo vídeo Tchau